Boa noite. Escolas assombradas sempre despertam curiosidade e fascínio, combinando o ambiente familiar de aprendizado com o mistério do sobrenatural. Ao longo do tempo, inúmeras instituições de ensino ao redor do mundo têm sido palco de relatos perturbadores sobre fantasmas, sonhos inexplicáveis e eventos paranormais. Muitas destas escolas com prédios históricos e corredores antigos guardam histórias sombrias de tragédias, guerras ou simplesmente o passar do tempo, que parecem ter deixado marcas invisíveis, mas sensíveis em suas estruturas. Uma dessas histórias está marcada na Universidade de Gwerisburg-Colette, na Pensilvânia. É uma renomada instituição de ensino superior fundada em 1832. O campus está situado perto do famoso campo de batalha de Gwerisburg, um dos locais mais ícones da Guerra Civil Americana. Por causa de sua proximidade com o campus de batalha, que foi palco de um dos conflitos mais devastadores da guerra, em 1863, o Gwerisburg-Colette tem uma longa história, não só acadêmica, mas também de assombrações. Durante a batalha de Gwerisburg, vários edifícios do campus, como o Pensilvânia Hall, foram usados como hospitais improvisados, onde os soldados feridos de ambos os lados eram tratados. O trauma e a dor daquela época deixaram uma marca, e muitos acreditam que os fantasmas daqueles dias ainda vagam pelos corredores da faculdade. Muitas aparições foram relatadas aqui, como soldados bem machucados, que ainda parecem estar pedindo ajuda. Professores e alunos contaram histórias de ver figuras fantasmagóricas nos corredores, e até ouvir gritos de dor vindos do tempo da guerra. É como se aquela energia se mantivesse presente, como se o passado não tivesse literalmente passado, pelo menos para os espíritos que permanecem no local. É difícil de ciências Gwerfelder. Esse prédio também tem seu quinhão de atividades paranormais. Pessoas relataram sonhos inexplicáveis e avistamentos de fantasmas, principalmente à noite. Alguns dizem que figuras espectrais são vistas observando pelas janelas ou atravessando os corredores. Stephen Howe Outra área conhecida pelas assombrações. Stephen Howe tem relatos de uma menina fantasma, que aparece nos quartos dos estudantes e desaparece logo em seguida. Além disso, barulhos inexplicáveis e passos, como nos outros lugares da escola, também podem ser ouvidos. Estes sons macabros tanto podem ser ouvidos no térreo como nos andares superiores. Os dormitórios também não são diferentes. Muitos dos prédios residenciais no campus também têm fama de ser assombrados. Um dos contos mais famosos envolve estudantes que relatam sentir presenças ao seu redor ou ver sombras de soldados machucados pelos corredores. Na verdade, é bem comum ver em todos os edifícios do campus imagens fantasmagóricas de soldados machucados. O que torna os fantasmas de Gwerisburg College únicos? A forte ligação com a guerra civil faz com que as assombrações no Gwerisburg College tenham uma natureza histórica e emocional. Os fantasmas relatados estão frequentemente associados ao sofrimento e à morte que ocorreram durante a batalha. Isso cria um ambiente único, onde o passado parece continuar vivo com presenças que remetem ao campo de batalha e à história americana. Estudantes, professores e funcionários muitas vezes relatam avistamentos de figuras espectrais, portas que se abrem sozinhas, vozes ecoando em salas vazias e até aparições de antigos alunos ou funcionários que de alguma forma permanecem ligados ao local. Seja uma antiga escola rural, uma universidade centenária, como a universidade em questão, ou um colégio de elite, O que todas essas histórias têm em comum é a inquietante sensação de que o passado, com todos os seus mistérios e emoções, ainda perambula em seus corredores durante as noites. Essas histórias são tão famosas que o Gwerisburg College se tornou um ponto de interesse não só para estudantes, mas também para caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. Tour fantasmagóricas são oferecidas em torno do campus e do campo de batalha, reforçando ainda mais a mística em torno da universidade. E vocês, já estudaram em algum colégio ou universidade mal-assombrada? Se sim, me digam aqui nos comentários. E por acaso já fizeram alguma expedição em busca do fantasma? Obrigada por verem o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, inscrever-se no nosso canal e compartilhar com outros amigos que também amam assuntos sobre o paranormal. Boa noite!